Uma professora de 43 anos, moradora do Leporace, perdeu o controle do Fox Prata que dirigia. O acidente aconteceu nesta quinta-feira por volta do meio-dia. O carro derrubou um poste de iluminação e parte da pista teve que ser interditada na avenida 2º Guaraldo, no sítio Petrópolis. A vítima foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma